A batalha mais importante das nossas vidas é a busca pela felicidade. Olha, seja guerreiro e destimido por esta missão, gente. Porque, olha, você tem que acreditar, primeiramente, nos seus sonhos. E também estabelecer algumas metas. Metas nem que sejam aquelas metas curtas, sabe? Então, confie na bondade das pessoas, mas também desconfia. Desconfie porque tem umas energias meio negativas, não tem? Pois é, então desconfia também disso aí. E agradeça, agradeça sempre pela vida. Esteja sempre atenta aos novos desafios. Porque desafios a gente enfrenta todos os dias. Então, a gente tem que estar, ó, ligado, 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 ó, em 34 horas. Tá bom, minha gente? E vamos embora porque, olha, vamos começar.